Oi! Fale não aí com o irmão, não! Não! Não, papai, não! Não! Você aprendeu nunca, não! Fale não com o irmão, não! Não! Dá abraço, mamãe, dá abraço, mamãe! Pô, meu Deus do céu! Irmão, eu vou tomar banho, dê tchau! Tá com o que, minha filha? É, dá pra ver que você tá com fome, né, minha filha? Pra que você quer refrigerante, hein? Eita, que meu pai não perde uma boca, hein, meu pai? Menino! Meu pai, o seu já tá vivido, meu amor, você tem que viver sozinho, Eu tenho minha família agora, você tem que entender isso Meu pai não sai daqui, eu patei como quer Cuidar, meu pai, não dá comida Meu pai, toma café e janta É só pra comer, é só pra comer, viu? Merenda É, o seu não tá idoso não, viu? Eu tenho que cuidar do seu, quando o seu estiver já bem velhinho Bota aí, bota o prato, bota o prato, bota o prato pra mim Oxe, meu pai Oxe, meu pai Oxe, pai, irmão Não, eu vou pegar, você merece, rapaz, você é doido? Boa tarde, vidas Boa tarde, barra, boa noite Como vocês estão? Tão bem? Segundo, passando pra desejar pra vocês uma ótima semana Que Deus abençoe nossa semana Seja uma semana produtiva, abençoada E é sobre isso, né? Não aparecer aqui durante o dia Porque hoje meu dia foi literalmente uma correria Voltei àquele foco sobre o meu quarto Lembra que eu falei pra vocês que eu queria, né? Fazer uma mudança de leve E aí hoje eu dei início, comprei algumas coisas Comprei essas almofadinhas, aquela prateleira Pra colocar os livros, que é pra isso Já fez poeira, velho, é pra isso E tem mais, viu? E aí, né, pra deixar mais organizadinho Comprei tapete também Comprei também uma tinta pra trocar a cor do quarto Que eu quero muito trocar E fiz alguns orçamentos de alguns móveis Que eu quero comprar aqui pro quarto E aí, como eu sei que vocês gostam muito Desse negocinho assim E aí eu vou mostrando pra vocês, aos poucos Gente, é surtada, é meio doida Mas uma mulher dessa eu não vou achar lugar nenhum, não, velho Não! Nem veio pra cá me gravar Não, eu gravo só comida Não, não quero Só comida, franguinho, franguinho O franguinho tá pronto, velho Não, eu só vou filmar aqui a panela Não, velho, eu não quero Tá bom, tá bom Gente, eu cheguei em casa, né? Não vou aparecer nas soluções Na saída de soluções Evidente, eu cheguei em casa Aí eu abri a blazer Eu não ia jogar mais hoje Mas eu tive que jogar Olha o que aconteceu aí Isso com uma mulher trabalhadora Uma mulher guerreira Uma mulher digna Não é igual a minha ex Que só sabia foder gostoso, não Não, velho Não, velho Ahi O que?